Kirinha, mano, já deu minha hora, eu tenho que ir lá, beleza? Ah, tá, mas... Mas tem que ir lá onde? É, deu minha hora, eu tô meio ocupado esses dias, sabe? É que eu tenho que terminar minha construção do PKXD Builder. É, eu percebi, mas essa construção aí não termina nunca, não é? Ah, Kirinha, porque você sabe o tamanho do PKXD Builder, né? É gigante, meu. Mas, mano, por que você não quer me falar o que você tá construindo, hein? Ah, porque é surpresa pra você. Ah, mas eu tô muito curioso, cara. Já faz uns 3, 4 dias que você fica saindo mais cedo toda vez, falando que tem que ir lá construindo Builder, Builder, Builder. Nunca termina, sempre tá acabando. Tô ficando doido já de querer saber o que tem lá dentro. Então, vou te dar uma dica, tá bom? Ah. Aí você fica pensando enquanto eu tô indo lá. Tudo bem. É uma coisa que você gosta muito. Ah, mas tem um monte de coisa que eu gosto muito, Naila. Então fica no ar, até logo. Ah, tá. Tá bom, falou. Ah, esse Naila não tá osso, mano. Já faz dias que ele tá me fazendo curiosidade com isso. Eu queria tanto saber. Ele poderia deixar a experiência dele online sem querer, né? Tipo assim. Mano, na verdade, eu vou lá fora. Eu vou ficar esperando a experiência dele ficar online. Porque eu acho que pra ele entrar, ele tem que colocar ela online rapidinho, mano. Pra ele conseguir entrar lá dentro. Deixa eu ver aqui. Experiências. Ih, é do Nailinha. Ih, tá online, tá online, tá online. Deixa eu entrar, deixa eu entrar. Mano, calma aí. Será que é uma ilha que o Naila vai estar fazendo? Pera aí. Tá zoando. Cadê o... Cadê o Naila? Calma, ele nem tá aqui. Só tem uns... Só tem uns... Uns negócio de lava aqui no chão. E mais nada... Não. Pera aí. Tá me dizendo que o Naila tá saindo mais cedo todos esses dias lá daqui em Space. E não tá trabalhando, na verdade, em nada. Não, não é possível. Isso aqui deve ser o mapa errado. Calma. Deixa eu vir aqui e colocar o nome dele. Eu só posso estar maluco, mano. Naila, YouTube, hashtag 000, procurar, round 6. Esse aqui tá offline. Ah, não, 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 não. É possível. O Bob FG tá aqui. Nossa, que susto. Eu pensei que era o Naila. Ah, ele deve estar fazendo uma outra coisa. Ele deve estar me enganando. Eu tenho que encontrar o Naila. Pera aí. Ah, eu vou te encontrar, Naila. Pode deixar comigo, mano. Onde você estiver, eu vou te achar, mano. Pera aí. Vamos atrás dele, galera. Vamos procurar o Naila em qualquer lugar que seja aqui da ilha. Galera, acho que encontrei. Eu vi o Naila subindo pra ali. Ele tá ali, ele tá ali, ele tá ali. Meu Deus, calma. Ele não pode me ver. Me escondei aqui atrás. Ele tá andando de moto. Pera, onde é que ele vai, mano? O lugar que ele tá indo. Ele tá ali na frente. Será que ele foi... Ele foi lá pra trás do robôzão? Pera, 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 pera. Deixa eu chegar aqui. Beleza. Caraca. O que será que ele vai fazer? Ué, ele tá parado. Tá. Esquisito. Não. Pera aí. Ele virou quem eu tô vendo que ele virou. O Green do Rainbow Friends. E agora ele tá mandando... Que história é essa? Ah, não. Ele colocou o bracinho pra frente. Calma aí. Ele tá maluco, ué. Ai, meu Deus do céu. Pera, ele não pode me ver. Ele tá rodando igual um maluco e girando. E ele se jogou. Ai, meu Deus. Ele vai voltar lá pro centro. Caraca, mano. O que é isso que ele tá querendo? Olha, ele tá ali, ele tá ali, ó. Meu Deus do céu. Onde será que ele vai? Calma. Ele tá virando o Green do Rainbow Friends. Por que ele tá fazendo isso, mano? Não faz sentido. Ele tá pulando de um lado pro outro. Será que ele quer assustar alguém? Ah, ele tá assustando o robozinho. Pra cá. Esconde atrás da árvore. Beleza. Tá, pra onde ele vai? Ai, meu Deus. Eu tenho que ir atrás dele. Calma, calma, calma. Corre, corre, corre. Ele tá assustando as árvores. Parece que ele tá em cima da árvore. Mano, eu nunca vi uma doideira dessa. Por que será que o Noyland iria querer virar o Green do Rainbow Friends? Será que ele tá ganhando dinheiro? Alguém tá pagando ele pra fazer isso? Ou só ele quer trollar geral mesmo? Deixa eu ver aqui. Tá, onde é que ele vai? Meu Deus, ele saiu correndo. Ele vai subir a montanha. Tá, tá. Vamos continuar seguindo ele, galera. Ai, meu Deus. Ele perdeu dinheiro de vista. Rápido, sobe. Sobe tudo, sobe tudo. Beleza, beleza, beleza. Cuidado. Ah, ele tá aqui, ele tá aqui. Ele tá na frente do tubo água. Será que ele vai descer? Ah, ele tá descendo do tubo água de Green. Como assim, mano? Qual o sentido disso? Tá, isso aqui tá ficando super maluquete. Onde ele vai agora? Ele tá curtindo meio que a praia vestido de Green. Será que ele quer assustar alguém? Tinha uma ideia. Eu vou aparecer. Eu vou aparecer. Pra ver se ele me assusta. É isso mesmo. Eu vou aparecer ali na praia. Vou descer aqui na praia. Eu tô indo de frente com ele. Ai, meu Deus do céu. Socorro. É o Green do Rainbow Friends. Ai, caraca. Como eu estou com medo. Meu Deus do céu. Sai daqui, seu bicho feio. Sai daqui, Green. Ah, não acredito. Eu não sabia que você estava nesse jogo do PKXD. Me deixa em paz. Galera, ele tentou me assustar mesmo. Bom, mano, você esconde aqui atrás do pet shop. Deixa eu ver se ele vai pular. Ele não pulou. Vocês viram? Ele começou até a fazer barulho. Ele nem sabe que o Green nem faz barulho direito. E que o Green é cego. Ele tá fazendo esse papel de Green totalmente errado. Ou, ou. A não ser que ele não esteja de Green, né? Só de algum monstro verde. Eu tô achando que é o Green do Rainbow Friends. Mas é muito parecido. Olha lá, ele tá parado na rampa. Caraca, ele tá parado na rampa e ele não... Ele não vai pra trás? Tá. Ele tá totalmente bugado. Tem um pet ali bugado ali embaixo também. Mano, já sei. Eu vou trollar o Mylon. Eu vou trollar o Mylon. Liga só. Eu vou lá pra minha casa. Vou pegar a minha mochila. A minha mochila aqui, mano. Vou pegar logo a arma do Freezing Fan, mano. Logo o meu lançador de neve. E vou meter bala de neve nele, galera. Vou meter bala de neve nele na hora que eu encontrar, mano. Deixa eu ver onde é que ele tá. Ele deve tá lá pelo centro mesmo. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí que é dele. Pera, pera, pera. Deixa eu ver se eu encontro. Deixa eu ver se eu encontro. Achei você, Green! Aqui atrás. Olha eu aqui. Olha eu aqui, ó. Toma essa. Toma essa. Toma essa. Toma essa. Eu não tenho medo de você não, viu? Eu não tenho medo de você não. Toma aqui. Toma aqui. Toma, 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 toma. Para, para. Para aqui, né? Sou eu, parou. Queira. Noi, não. É você. Para, sou eu. Aqui, o Green, sou eu. Como assim é você, Noi? Como assim, mano? Ah, você atrapalhou. Ai, para, para com isso. Não, foi mal. É que escapou aqui o tiro da minha arma, mano. Daqui, foi mal. Mano, sou eu. Tá vendo eu só? Ai, ai, para, para, para. Ai, ai, para, para. Para com isso. Você acha legal sair mais cedo? Do seu trabalho, para você virar green. E que, 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 que negócio é esse, Noi? Você está virando green aqui no PKXD? O green é você. Lógico, Kira. Você não está sabendo. O quê? Tá, eu vou contar, mas não conta para ninguém. É, já era para você ter me contado, né, Noi? Eu sou seu melhor amigo e seu chefe. É que depois do último corte de salário que teve, eu precisei buscar alternativas para comer hambúrgueres. Ah, peraí. De que corte de salário você está falando, Noi? Ah, daquele de 10%. Ah, 10%? Mas eu não tirei 10% do seu salário. Na verdade, eu aumentei 10%. Ah, é? Eita, então eu acho que eu entendi errado. Eu não precisava ter ido atrás de outro emprego. Ah, mas o que tem a ver 10% com outro emprego? Outro emprego? Calma, peraí. Esse negócio de green do Rainbow Friends é um emprego? É, o pessoal do Roblox lá do Rainbow Friends, eu vi um anúncio deles. Eles estavam precisando de algum cover do green. E aí eu estava gravando para mostrar que eu sei fazer o green, sabe? Calma aí. Você ia trabalhar como green do Rainbow Friends? Sim, mas só nas horas extras. Meu Deus, peraí, Nola. Desde quando o green fica ali na praia relaxando. Porque eu estava te observando esse tempo inteiro. Eu já sabia que era você. Mas é porque eu estava pegando cena de todos os ângulos. Vai que eles querem um green versão praia e um green versão verão. E também tem o green assustam todos. E o green que enxerga e que até pula no tubo água, é? É, viu aí como eu sou um green moderno? Ai, ai. Você acha que eu fui bem? É, mais ou menos, hein, Nola. Porque você ficou com muito medo rápido. Eu só joguei algumas bolinhas de gelo em você e você já estava se revelando. Ah, mas eu tenho problema. Porque eu também não quero ter emprego. Eu descobri agora que não foi um corte. Foi aumento de hambúrguer. Bom, é verdade. Meu Deus do céu, Nola. Só você pra fazer umas presepadas dessas, hein, mano. É, só eu mesmo confundi em tudo, né? Então, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe o like, se inscreve no canal e ative o sininho. E comenta aí embaixo se você gostou do green do Nola ou não, galera. Porque a minha nota pro seu green, Nola, foi 7. Tudo bem? Ah, 7 tá bom ainda. Vamos ver o que a galera diz, galera. É nóis. Valeu. Vamo junto. E... Falou. Tchau, 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 tchau.